É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu sei Já quero você, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional O preto não existe, que eu peguei O preto não existe, que eu peguei É pra você, sou campeão nacional Obrigado.